Música No segundo dia do seminário, monitoramento e avaliação de políticas públicas, os temas de debate abordaram as políticas sociais de segurança, de crédito e inovação. A gente tem que pensar a avaliação como um instrumento de gestão, um instrumento para melhorar a gestão. Então, o enfoque, que eu acho que os instrumentos de avaliação e a sua importância, é a avaliação ser um instrumento de parceria com o gestor público, de modo que o avaliador, em constante contato com o gestor, ele possa, durante o processo da própria implementação das políticas, melhorar e corrigir quaisquer problemas que a política apresente em processo. E um segundo aspecto que é importante com relação à avaliação é que as informações geradas pelas avaliações, quando elas são disseminadas para a população em geral, elas aumentam a compreensão da sociedade com relação aos próprios problemas. Isso também pode estimular o debate público, a aprendizagem social, a aprendizagem organizacional, de modo que você possa inovar e conseguir melhor esses resultados com as políticas públicas. A gente tem um conjunto de programas que deram certo, já mostraram que ajudaram a reduzir a desigualdade e a pobreza no Brasil. É importante que esses programas continuem, mas como toda política pública, ela deve estar sempre em processo de avaliação, mas sempre numa perspectiva de melhorar o atendimento, de melhorar as entregas para a sociedade. O que está se tentando debater neste momento é como a gente pode fazer isto com o máximo de participação, seja da sociedade, mas principalmente dos gestores, para que esta avaliação efetivamente, ou esse conjunto de avaliações, contribua para a melhoria dessas políticas. A questão de avaliação, monitoramento e avaliação, e o conjunto delas, ela serve muito mais para você orientar e reorientar as políticas sociais. Nós estamos fazendo a coisa certa? Nós estamos fazendo da forma certa? Isso tem alguma diferença na vida das pessoas? Essas são as perguntas que a gente deve responder numa pesquisa de avaliação. Então, eu acho que no momento que essas três perguntas são respondidas de forma correta, você pode ver se você está no rumo certo, você pode ver se eu estou precisando de ajustes, quais são os ajustes que eu preciso fazer, e mais ainda, eu estou atingindo as pessoas a quem eu quero atingir, quer dizer, no bom sentido, são elas as pessoas que estão sendo beneficiadas? Então, eu acho que é nesse aspecto que a importância da avaliação. O seminário promovido pelo IPE é absolutamente louvável, porque o momento que o país vive pede esse tipo de reflexão, nós estamos vivendo um momento de crise, e é um momento especialmente de repensar os modelos, as ferramentas, os mecanismos de avaliação, e as instituições que têm essa responsabilidade de fazerem uma consertação. Nesse painel que participamos agora há pouco, o CGU, junto com o Ministério do Plagiamento, via SPI, todos estamos falando de uma mesma agenda, a agenda de que as avaliações devem resultar em reorientação da política pública. Política pública envolve dinheiro público, e ao envolver dinheiro público nós temos por obrigação, não só de prestar contas, como avaliar a política, para saber se o rumo que tomamos está correto. Há condição de corrigir rumos e atingirmos metas, mas se não tivermos uma avaliação prévia e constante, é difícil isso acontecer. O dinheiro público necessita de ser bem utilizado, cada vez mais escasso, portanto, cada vez mais avaliado. Apesar dos avanços, o Brasil ainda precisa evoluir nas análises das políticas públicas implementadas no país. A gente tem que fazer mais avaliação de políticas públicas aqui no Brasil, porque o impacto de políticas públicas pode ser muito diferente do que você pensa. Políticas que você pensa que funcionam, na verdade não funcionam. E por isso a gente precisa mais avaliação de impacto para justamente identificar aquelas políticas que não funcionam. O problema é que tem muito pouco avaliação de impacto aqui no Brasil. Tem falta de incentivos nos ministérios de fazer avaliação de impacto. O gestor já tem muito trabalho, o secretário tem muito trabalho, o ministro tem muito trabalho. Então, isso seria mais um trabalho acima, com o risco que talvez a política que foi implementada não é um sucesso. Isso pode ser visto. Depois o ministério pode ficar na crítica. Isso faz com que a gente tenha pouca avaliação de impacto aqui no Brasil. O que a gente precisa são mudantes na legislação, que nem tem no Chile, que nem tem no México, onde os ministérios são obrigados de fazer avaliação de impacto. E, portanto, lá, no México e no Chile, se sabe muito mais sobre o impacto de políticas públicas. Então, onde a bola está nesse momento e no Congresso, eu queria ver o Congresso mais ativo em passar legislações que obrigam o ministério de fazer mais avaliação de impacto. Em termos de governo brasileiro, eu acho que o sistema de monitoramento e avaliação no Brasil está em formação. Eu participei de um seminário organizado pelo IPEA também. Tem mais ou menos um mês em que a gente pôde ver algumas experiências de alguns países e seus sistemas de monitoramento e avaliação. Quando ele diz que países como o México e o Chile estão um pouco mais avançados que o BNDES, eu acho que é o que ele está dizendo que a institucionalidade nesses países está um pouco mais avançada para permitir uma disseminação maior, uma realização de atividade dessa natureza maior por parte dos agentes públicos. Mas eu acho que é um processo em andamento. É um processo de disseminação, de conscientização e que, eventualmente, eu acho que passa, sim, como ele apontou, por uma normatização. por uma necessidade de você ter em leis, em normas, essas funções de monitoramento e avaliação previstas para que se criem os incentivos necessários para a sua realização.